Mesmo com a grande insatisfação popular, o governo ainda quer mexer na sua aposentadoria. Temer quer propor uma nova versão da reforma com idade mínima de 65 anos para homens e 62 para as mulheres. O governo quer também aumentar de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição. Será o fim da aposentadoria para muitos brasileiros que trabalham na informalidade. A CPI da Previdência já desmascarou as mentiras divulgadas pelo governo para tentar justificar essa reforma absurda. O relatório final da CPI é claro. Para melhorar as contas da Previdência Social, o governo não precisa cortar direitos, nem deve obrigar a população a trabalhar até morrer. A solução é mexer nos verdadeiros problemas que sugam as receitas da Previdência Social. O primeiro passo é acabar com o desvio de recursos para outros setores. Só em 2016, a desvinculação de receitas da União tirou mais de 90 bilhões da Seguridade, o que representa mais da metade do suposto rombo divulgado pelo governo. As quadrilhas que fraudam benefícios sociais devem ser combatidas. Para isso, é necessário contratar e investir na qualificação dos servidores da Previdência. É preciso reestruturar o processo de julgamento administrativo das dívidas de empresas com INSS. Além da falta de pessoal, há procedimentos que beneficiam os devedores. Como está, seriam necessários 77 anos para julgar todos os processos tributários em fase administrativa. As renúncias fiscais que beneficiam grandes empresários devem ser revistas. O valor que deixou de ser arrecadado com essas isenções em 2016 soma quase um terço do suposto déficit da Previdência. E, além disso, o mais importante é cobrar as grandes empresas, que devem mais de 450 bilhões para a Previdência. As regras atuais de refinanciamento das dívidas são um verdadeiro convite à sonegação. Os frigoríficos e as mineradoras estão no topo da lista de maiores devedores e continuam com suas regalias e concessões, enquanto recebem generosos benefícios fiscais e financiamentos do BMDS. É preciso acabar com esse absurdo. Quem deve para a Previdência não pode receber isenções, concessões, benefícios e empréstimos do governo. E precisa ser cobrado para que pague suas dívidas e passe a contribuir mensalmente para a Previdência Social. Sobre essas dívidas, o governo não fala, não é? Temer e seus aliados preferem manipular dados e divulgar informações mentirosas para tentar te convencer que a reforma é o mal necessário. Todo esse teatro não é feito à toa. O objetivo é acabar com a sua aposentadoria e com a Previdência Pública. Querem estimular os bancos com a Previdência Privada, sem qualquer garantia futura de benefício para os trabalhadores. E você, vai aceitar que mexam nos seus direitos? Em 2018, tem eleições. É hora de mostrar a sua indignação para impedir que os deputados e senadores aprovem esse desmonte. Compartilhe esse vídeo, atue com a reforma da Previdência e ajude a pressionar os parlamentares. Diga não à retirada de direitos.